Olá pessoal, aqui é o Virgílio e vocês podem ver que eu já estou com o Blender aberto aqui e temos uma nova versão do Blender, o Blender 2.90. O desenvolvimento do Blender tem sido bastante rápido, então às vezes a gente até se perde no meio das versões, nos novos recursos, eu recomendo inclusive que vocês deem uma olhada para tentar se inteirar do que está acontecendo de novo lá. Tem algumas novidades muito legais, mas nada que vá mudar drasticamente o modo de trabalho, tá? Vai ser muito semelhante, vocês vão perceber que a interface teve alguns ajustes, mas o modo de trabalho não vai mudar significativamente. E na aula de hoje, então, já usando o Blender 2.9, a gente vai aplicar aquilo que a gente discutiu na aula passada ao corpo do luxo, então a gente vai produzir os controles de movimento ou fazer o RIG do luxo júnior. E é importante, antes da gente começar o trabalho, então a gente compreender algumas estratégias para abordar a criação dessa cadeia de controle. A primeira delas é que é importante a gente segmentar as cadeias, as sequências de bones ou os grupos de bones ou de ossos a partir das funções que eles desempenham. Por exemplo, a gente vai ter um trabalho facilitado se a gente atribuir a alguns bones a função de deformar a malha ou movimentar a malha, assim como outros bones terão a função específica de agir como um mecanismo, um elemento da mecânica do movimento, que podem agir como um alvo, um target na nomenclatura do Blender para alterar outros bones ou uma cadeia de bones para servir como interface para o usuário. E a gente vai ver isso em seguida, eu vou mostrar isso na prática, mas é importante a gente ter essa recomendação porque isso torna mais fácil a gente corrigir problemas no futuro. Porque se um bone, ele tiver ou ele receber muitas funções, por exemplo, se o mesmo bone tem a função de deformar a malha, de agir como um mecanismo e de ser um objeto de interface, por exemplo, se a gente tem um problema de interface e a gente quer corrigir esse problema de interface, a gente pode acabar atrapalhando as funções de mecanismo, de deformação e assim por diante. Da mesma forma, se a gente quiser corrigir um problema de deformação ou o modo como ele atua como mecanismo, a gente, com o acúmulo de funções em um mesmo objeto, a gente tende a encontrar mais erros ou mesmo ter mais dificuldade para corrigir, identificar esses erros quando eles ocorrerem. A gente vai perceber, durante o processo de construção dessas cadeias, que isso pode ficar complexo rapidamente. Então, à medida em que a gente consegue trabalhar para simplificar o nosso trabalho, para torná-lo mais legível, mais compreensível, isso vai facilitar a nossa vida. Então, vale mais a gente ter mais bônus que desempenhem suas funções de uma maneira mais simples do que tentar desenvolver tudo com um mínimo de bônus. Então, essa é a premissa a partir da qual a gente vai construir as nossas cadeias. Além disso, é bom lembrar que a gente precisa desenvolver um repertório e uma visão analítica para tentar compreender qual a lógica mecânica por trás do funcionamento daquele objeto ou personagem que a gente vai criar o controle. Então, a gente precisa analisar o nosso objeto de estudo, tentar deduzir como ele funciona e daí, a partir de um repertório, de um conhecimento de drivers e das constraints, que são as ferramentas que o Blender nos oferece, a partir do conhecimento dessas ferramentas, a gente vai tentar identificar quais permitem atingir esse resultado da maneira mais eficaz. Então, é isso que a gente vai buscar fazer também. E um lembrete de que não há uma única solução para um problema. na vida, não é só no Blender. Mas, então, a gente tem que estar aberto a possibilidades, a outras perspectivas e as soluções que eu vou apresentar aqui são as minhas soluções. Mas vocês podem propor as suas próprias soluções e é esse um dos objetivos dessa disciplina. Não é simplesmente fazer um conjunto de tutoriais que vocês vão seguir e vocês sabem fazer o rig do luxo, mas não sabem fazer o rig de um outro personagem parecido. A ideia é estimular em vocês essa visão analítica e essa ampliação de um repertório de conhecimento técnico, de compreensão de que o computador, o Glender, essas ferramentas são nossas parceiras da criação artística e a gente se adapta a elas, assim como as ferramentas se adaptam às nossas necessidades e nos permitem produzir as nossas peças visuais. Então, é importante a gente sempre partir de uma perspectiva aberta para aproveitar as possibilidades que o software, por exemplo, ou as ocasiões do nosso trabalho nos oferecem. Pois bem, vamos lá para a tela do Blender. Eu estou aqui com o resultado do tutorial anterior, da aula anterior em que a gente já tem o modelo e os materiais e texturas e eu vou agora só fazer uma reação aqui para que a gente consiga criar o rig porque eu girei a cabeça do Luxo aqui de uma forma que ele encobriu o pescoço. Então, eu vou virar aqui na visão do eixo Y e vou só devolver a cabeça do Luxo para a posição em repouso para que a gente possa criar as cadeias de bônus. assim como eu vou zerar essa rotação aqui no eixo Z para que ele olhe perfeitamente para frente. Certo? Então, agora, inclusive, nós podemos ocultar algumas ferramentas aqui que... alguns objetos que não nos interessam. Por exemplo, eu vou na ferramenta de seleção vou ligar aqui o Screencast Keys para que vocês possam ver os atalhos que eu pressiono. Então, eu vou selecionar as lâmpadas e vou movê-las para um grupo ou, como é a nomenclatura do Blender, uma Collection, uma coleção de objetos. É isso que a gente vê aqui no canto superior direito da janela, que é a janela do Outliner. nós temos aqui algumas coleções. A cena possui uma coleção básica, mas a gente pode criar outras coleções de objetos que atuam como grupos. Então, se eu selecionar esses objetos e pressionar o atalho M, a gente move esses objetos para uma coleção, que pode ser uma coleção básica ou eu posso criar uma nova coleção. eu vou criar uma nova coleção e chamá-la de Luzes. Porque agora, ao confirmar, eu terei aqui embaixo, eu vou minimizar essa coleção aqui, nós teremos uma coleção chamada Luzes, que eu posso ocultá-la da minha vista para que ela não nos atrapalhe. Assim como eu posso selecionar esses dois objetos, pressionar M e mover para uma outra coleção chamada Cenário. E isso aqui vai nos ajudar a organizar a nossa cena. Então, eu posso ocultar isso aqui. Eu vou, inclusive, renomear os objetos. Esse aqui é o chão. E esse aqui é o fundo infinito. Como eu não preciso deles visíveis agora, eu oculto essa collection. e eu posso, inclusive, agora selecionar todos esses objetos aqui que compõem o corpo do Luxo e movê-lo para uma collection chamada Luxo. Isso aqui vai permitir que a gente tenha a nossa cena mais organizada. Pois bem, vou, inclusive, ocultar a minha câmera. E o objeto de referência também não precisa mais ficar visível. E agora, então, vamos criar um rig. Como a gente já viu na aula passada, nós podemos utilizar aquele objeto especial que é chamado Armature, ou uma armação, que ela é composta por diferentes Ops ou Bones. Então, para começar, eu já tenho aqui o meu cursor 3D centralizado no corpo do Luxo. Se, por acaso, vocês não tiverem, basta selecionar a base, pressionar Shift S e pedir para o cursor vir para a seleção. E nós teremos aqui o cursor 3D posicionado na base do Luxo. Porque aqui, agora, onde, ao pressionar Shift A e escolher Armature, Single, Bone, a gente vai criar a nossa armação que terá, inicialmente, um unicone. Ela está aqui na Collection, básica. A gente pode, agora, movê-la para cá. Eu posso ou arrastar para cá, ou, vou fazer um Ctrl Z, a gente pode pressionar e movê-la para a coleção Luxo. Pois bem. Então, tem Motos aqui, né? Passando na vizinhança. Então, agora, aqui na minha vista lateral, eu vou entrar no modo de edição dessa Armature, com Tab, e vou selecionar aqui essa ponta para movê-la para baixo. Então, vou pressionar G e Z, eu trago esse Bone aqui para baixo, que ele vai ser o Bone que vai controlar essa peça inferior. E, quando a gente redimensiona, a gente vai perceber que ele vai ficar oculto dentro da peça, para facilitar o nosso trabalho. E isso deve ser feito, né? Eu recomendo que seja feito apenas durante a criação dos Bones. Eu posso ligar essa opção chamada In Front, que ele é o equivalente à antiga opção raio-x do Blending, que a gente vê o Bone independente se há algo obstruindo a vista. Então, agora, eu posso trazer esse Bone mais para cima aqui, até esse pivô aqui de baixo, e a gente vai começar a trabalhar, então, criando cadeias de Bones que cumprem objetivos específicos. Essa primeira cadeia de Bones que eu vou criar, ela tem a função de deformar a malha, ou seja, movimentar os objetos que a gente modelou. Então, esse primeiro Bone vai ter como função movimentar essa base, então, eu posso, inclusive, renomeá-lo, pressionar F2 e chamá-lo de deformação base. e agora eu posso fazer extrusões desse Bone para a gente conseguir fazer a deformação de todas as peças. Então, agora, a partir da base, eu vou criar uma filha, então, eu vou pressionar E para fazer a extrusão e vou trazer esse Bone para cá e vou fazer o seguinte, eu já estou pulando uma etapa aqui porque eu já fiz uma análise de como funciona o Luxo e a lógica por trás disso, então, eu vou, inclusive, excluir esse Bone aqui, pressionei X e apaguei esse Bone, qual será a lógica de transformação? a gente, ao modelar o Bone, o Luxo, a gente posicionou vários pontos pivô de rotação e essas peças, elas são de metal, então, elas não se dobram, elas não serão torcidas, elas vão girar a partir aqui desses pontos pivô. Então, nós temos uma base que a gente vai precisar posteriormente que o Luxo, ele se apoie na parte traseira e na parte frontal, então, a gente vai criar controles para isso, mas a gente tem um controle aqui para essa peça e outros controles que a gente vai criar que vão ficar posicionados com a base em um pivô e a extremidade em outro, a base em um pivô, a extremidade em outro e assim por diante, porque a partir dessa lógica, então, eu vou fazer rapidamente aqui as extrusões, a partir dessa lógica de criação de bondes, a gente vai poder ao entrar aqui no Pose Mode, perceber que os pivôs de rotação vão funcionar corretamente, então, nós teremos aqui esse pivô que vai movimentar essa parte inferior e a gente vai fazer algo semelhante para a parte posterior para que as peças, elas possam ser movimentadas a partir aqui desses pivôs ou desses parafusos que estão posicionados aqui na... Então, a partir dessa lógica analítica em que a gente identifica, então, aonde são os pontos de movimento, os pontos de movimento ocorrem onde há um parafuso, a gente vai posicionar os nossos bones de modo que a base e a extremidade de cada um deles coincidam com o centro desses parafusos. Então, eu tenho aqui um primeiro de bones que ele vai ser fechado nessa parte aqui e eu vou ter um outro conjunto de bones que vai se fechar aqui. Então, olhando de lado, eu vou, inclusive, pressionar Shift D nesse bone aqui, ó. Opa, eu tenho que voltar para o Edit Mode. Então, via Shift D eu duplico esse bone e ponho a base dele aqui, a extremidade opa, aqui não, a extrusão é G para mover, eu movo ele para cá, então a extremidade vem para esse outro, eu vou fazer uma extrusão para cá e outra extrusão para cá, porque agora nós teremos uma sequência de três bones que controlam essa parte aqui e essa peça de cá. Por fim, nós teremos um outro bone que eu posso duplicar esse aqui, e mover para fazer o CTRL Z, eu vou mover com G esse bone aqui para cima que ele vai ser o pescoço e por fim fazer uma extrusão no eixo Z que esse bone aqui vai controlar a cabeça. E a gente agora precisa renomear esses bones. Então, nós temos aqui um bone que eu vou pressionar F2 e chamá-lo de underline talvez peça baixo 1 ou talvez haste haste baixo 1 aqui nós temos esse V do meio então isso aqui vai ser D underline peça meio aqui nós temos uma haste baixo 2 então D underline haste baixo 2 e essa peça aqui será a peça baixo D underline peça baixo peça baixo peça meio que a gente vê aqui o nome aqui em cima essa aqui será a peça cima então D underline peça cima nós temos aqui nós tínhamos a haste baixo nós teremos a haste cima 1 e 2 então D underline haste cima 1 e haste cima 2 aqui nós teremos o pescoço D underline pescoço e por fim D underline cabeça ao usar D underline a gente já tem então embora esse nome ele não tenha uma função específica no blender mas ele ajuda a gente a ao selecionar o bone como a gente já tem aqui um padrão definido como D a gente sabe que a função desse bone será de deformar a malha então agora a gente ainda vai precisar de uma coisa porque a gente precisa garantir que esse pivô de rotação está realmente centralizado está aqui nas peças então olha só esse bone aqui não está isso se a gente deixar dessa forma quando a gente for deformar as peças do luxo elas não vão girar no pivô definido pela malha elas vão vão girar no pivô definido pelo bone então a deformação vai ficar bem esquisita eu posso até fazer isso aqui para que a gente perceba a diferença com um desses bones eu vou selecionar esse objeto vou selecionar a a armature vou entrar no pose mode porque agora ah eu preciso fazer uma coisa isso aqui é novidade da partida versão 2.8 eu vou desmarcar aqui em edit lock object modes eu vou desmarcar essa opção porque agora eu consigo selecionar objetos em modos diferentes então esse aqui está no pose mode esse aqui está no object mode isso aqui é útil para mim porque eu quero fazer com que essa peça seja filha desse bone então seleciono o primeiro shift seleciono o segundo ctrl p e faço com com que aquela peça seja filha desse bone agora se eu girar esse bone a gente vai perceber que a peça vai girar junto com ele o problema é que a rotação não vai ficar legal se eu colocar inclusive esse parafuso como filho desse bone quando eu girar o bone a gente vai perceber que o parafuso ele não vai girar no próprio eixo isso se dá porque o eixo do bone e o do parafuso são diferentes então eu vou fazer ctrl z aqui em algumas vezes ou mesmo selecionar a peça e remover a relação de parentesco alt p faço isso com o parafuso e com a haste alt p aqui clear parent e agora então para consertar esses problemas a gente vai ajustar a posição desses bones para que correspondam aqui a cada um desses parafusos então eu seleciono esse primeiro bone e vou colocar shift s cursor para seleção e agora eu vou selecionar o bone entrar no edit mode vou selecionar essa junção shift s seleção para o cursor ainda que a mudança seja sutil ela trará resultados bem relevantes então seleciono essa peça shift s cursor para seleção no bone seleciono essa ponta shift s seleção para cursor e assim sucessivamente vou selecionar essa peça aqui agora shift s cursor para seleção seleciono a armature e essa junção shift s seleção para cursor aqui embaixo falta só mais um ponto então seleciono agora o objeto seleciono a armature no edit mode esse ponto aqui shift s seleção para o cursor aqui em cima também faremos a mesma coisa isso aqui é repetitivo e a gente vai perceber que muito do trabalho em 3D ele vai ser repetitivo então os addons estão aí para ajudar muito desse trabalho mas nem tudo a gente consegue automatizar ou algumas tarefas elas não são tão personalizáveis então a gente vai precisar ter uma paciência para fazer essas partes aqui com o tempo isso aqui vai ficando mecânico a gente já vai conseguindo fazer quase sem pensar então seleciono aqui shift s cursor para seleção seleciona armature edit mode shift seleciona o ponto aqui shift s seleção para cursor e aqui está quase como esse aqui a gente já selecionou e já posicionou ele corretamente vamos até relembrar aqui vou selecionar essa peça shift s cursor para seleção aqui vou selecionar esses três pontos esses dois pontos aliás que coincidem shift s seleção para cursor e agora só falta aqui em cima não já fiz aqui em cima falta o pescoço então seleciono essa ferramenta aqui só para seleção aqui está suficiente talvez colocar um pouquinho para cá ótimo então agora nós temos uma cadeia de bones que ela vai atuar para a deformação do luxo quando eu entro no pose mode então a gente já vai ter aqui um bone para a cabeça um para o pescoço um que vai controlar essa parte aqui de cima outro que vai controlar essa parte de baixo e essa aqui e o funcionamento dessa cadeia ocorre agora pela cinemática direta ou seja os pais ou mães controlam os filhos e filhas então esse bone aqui é a mãe de todas então quando eu movimento ela eu movimento as restantes e a gente ao fazer a duplicação de um bone aqui a gente pode perceber que a gente tem uma linha pontilhada que indica que este bone aqui vai ser filho desse aqui ou seja a base desse aqui está ligada na ponta desse aqui ele não é filho desse ele é filho desse aqui a base sempre estará conectada à extremidade do bone que vai ser o pai ou a mãe assim como aqui nós ao fazermos a duplicação desse aqui a gente já fez com que o pescoço fosse filho deste bone aqui tá nós precisaremos mudar algumas coisas por exemplo a gente precisa que o pescoço seja filho desse aqui porque essa aqui é a peça que controlará a posição esse bone aqui vai ser responsável por controlar essa peça em formato de V então o pescoço vai ser filho desse aqui então seleciono o pescoço shift o bone que vai ser a mãe ctrl P opa faço uma coisa errada aqui então é bom que a gente veja então ctrl P o blender vai nos dar duas opções conectado ou manter a distância atual se a gente pedir para ser conectado vai ocorrer o erro que a gente acabou de ver ele vai trazer o bone para ele ficar colado aqui na extremidade do bone que vai ser a mãe faço um ctrl Z porque eu quero que ele fique no lugar então ctrl P eu mantenho a distância atual e a gente percebe que o pontilhado muda de lugar por enquanto é só isso aqui que a gente vai fazer para a cadeia de deformação o rig ele ainda não está pronto a gente ainda tem bastante coisa para fazer mas para que a gente veja o funcionamento agora a gente vai fazer a atribuição dos objetos aos bones como o luxo é um um personagem feito de peças de metal a gente pode fazer um processo simplificado de atribuição que não envolve a deformação das peças ou seja as peças serão movidas apenas e rotacionadas elas não serão torcidas não serão giradas elas não mudarão a sua forma básica então o que a gente vai fazer é uma atribuição direta então eu faço com que esse objeto seja filho deste bone ao pressionar ctrl P e escolher agora a opção bone então o objeto base vai ser filho deste bone quando eu faço ctrl P agora ao selecionar esse bone esse bone e girá-lo por exemplo a gente vê que a peça gira junto e a gente vai fazer a mesma coisa com as outras peças então essa peça vai ser filha desse bone ctrl P bone essa peça essa peça aqui vai ser filha deste bone ctrl P essa peça de baixo vai ser filha deste bone essa peça em V vai ser filha deste aqui essa aqui essa haste aqui vai ser filha deste aqui essa haste de baixo deixa eu chegar mais perto para conseguir selecionar essa haste de baixo filha desse aqui essa peça em V filha desse o pescoço filha do bone pescoço e a cabeça filha do bone cabeça como a cabeça já é mãe da da lâmpada e do soquete essa hierarquia ela segue inalterada então todos eles vão se movimentar quando a gente girar aqui a cabeça do luxo então agora nós temos uma a seguinte composição ao girar essa peça aqui a gente vê que todas as peças do luxo se movem de acordo assim como se eu selecionar essa peça de cá as peças da parte de cima vão se mover as peças da parte de baixo e de cima e assim sucessivamente falta atribuição dos parafusos e das molas as molas a gente vai fazer depois mas então eu vou selecionar esse parafuso e posso atribuir a esse bone esse parafuso eu posso atribuir a esse aqui assim como esse parafuso também atribuir a esse de cá porque a gente já definiu os pontos pivô funcionando corretamente então esse aqui pode ser filho desse que pode ser filho desse aqui esse de trás daqui esse de baixo fazer com que esses dois sejam filhos desse aqui agora então já fica a deformação mais próxima do que a gente quer que ocorra com o luxo então se eu selecionar por exemplo esse bone a gente já vai ver que todos os parafusos vão junto exceto aqueles ali da mola então aqui a mola a gente inclusive vai precisar como ela está espelhada a gente vai ter que aplicar o modificador de espelhamento isso aqui já foi a gente vê que a interface da versão 2.9 já foi um pouquinho alterada a gente consegue inclusive aplicar aqui no no menu lateral então eu posso aplicar essa transformação e fazer isso com todos os os objetos que tem o mirror então eu posso vir aqui aplicar opa duplicar não quero aplicar o modificador mirror aqui porque como todos eles usam o luxo como centro se a gente girar eles vão deixar de funcionar corretamente porque o centro vai mudar então eu vou aplicar essas transformações beleza então agora já está tudo funcionando corretamente falta agora eu fazer com que essa peça aqui seja filha também desse bone e essa peça seja filha deste bone pressionar ctrl s para salvar e agora a gente vai criar apenas os bones de transformação do das duas molas tá então como as molas são idênticas a gente pode criar apenas um bone para transformar as duas tá cada par de bones então eu vou aqui no edit mode vou selecionar essa ponta aqui pressionar shift s e cursor para seleção porque eu vou criar um bone que surge daqui então eu crio um novo bone que vai lá para cima eu vou trazer essa ponta para cá e eu quero que a ponta coincida aqui com esse centro que é o pivô dessa mola então eu vou selecionar esse objeto aqui shift s cursor para seleção venho para cá de novo no edit mode e trago essa parte para cá shift s seleção para o cursor e eu vou chamar isso aqui de molas de cima percebam esse zoom aqui ó que ele está cortando o luxo isso aqui eu corrijo aqui ó no menu view e as minhas configurações e as configurações padrão do blender fazem com que ele desconsidere tudo que estiver a 10 centímetros da câmera como o luxo é um objeto pequeno eu vou colocar 1 milímetro que aí eu consigo ver isso aqui melhor então agora eu vou chamar esse bone aqui pressione f2 de d underline molas cima vou selecionar a mola shift seleciono esse bone ctrl p deforma para o bone e faço a mesma aqui embaixo agora então eu vou posicionar um bone aqui no edit mode então nessa ponta shift s cursor para seleção shift a para acrescentar um novo bone que eu vou trazer lá embaixo trazer essa ponta para cá e vamos lá selecionar esse objeto agora no object mode shift s cursor para seleção venho aqui seleciono essa ponta e seleciono para o cursor porque agora nós teremos uma mola um bone aqui que ele vai ter um pivô nessa nessa haste outro pivô nessa haste e a gente vai fazer com que as deformações desse bone coincidam aqui com as da mola se a gente quiser a gente pode inclusive inverter a direção desse bone aqui eu vou clicar com o botão direito e a gente tem aqui switch direction a gente pode inverter a direção desse bone para que a base fique aqui e a extremidade aqui vou pressionar f2 d underline molas baixo e agora eu quero selecionar a mola shift selecionar apenas esse bone isso aqui vai ser um pouquinho chato da gente selecionar vou colocar no modo wireframe modo aramado para ficar mais fácil a gente enxergar então seleciono as molas shift seleciono esse bone aqui deixa eu ver eu quero deselecionar esse aqui aí e agora ctrl p relação para o bone que se eu mover esse bone agora olha só as molas vão junto certo então agora gente nós temos a primeira fase da criação dos bones completa bem eu não vou estender demais essa aula aqui a gente vai por uma questão de didática eu vou segmentar as aulas da mesma forma que a gente segmenta as cadeias de bones então a gente criou a primeira cadeia que é a cadeia de deformação isso aqui vai ser o primeiro passo para que a gente consiga fazer o rig completo do luxo então ele já funciona mais ou menos como a gente gostaria né aqui a gente tem ainda as molas presas eu posso fazer então com que aqui no edit mode essa mola seja filha talvez aqui desse bone então seleciono o bone filho shift o bone que vai ser o pai ou a mãe ctrl p keep offset e esse aqui eu vou selecionar esse bone aqui e fazer com que ele seja filho dessa haste maior ctrl p keep offset e nós teremos agora a primeira cadeia de deformação do luxo funcionando isso aqui não vai ser suficiente para a gente fazer uma boa animação mas seria a primeira fase do rig nas aulas seguintes a gente vai ver como criar constraints para facilitar o trabalho assim como alguns alvos e elementos de interface porque eu vou abrir inclusive aqui o luxo já rigado nós teremos algumas cadeias de bones que farão com que eu vou inclusive deixar os bones visíveis nós criaremos alguns bones que eles ainda não existem por exemplo a gente tem esse bone aqui que é um bone alvo a gente tem outros bones aqui que funcionam como alvos a única função deles é interferir nas transformações de outros bones e assim como bones de interface esse bone por exemplo ele está localizado aqui atrás ele tem uma forma diferente daquele octaedro então a gente vai ver também como definir formas personalizadas para os bones e a função desse bone que é movimentar então ele vai movimentar toda essa cadeia de bones aqui desde bones de deformação até bones alvo por exemplo e só com controle a gente vai ser capaz de fazer o luxo se agachar se esticar sem ter que lidar com minúcias de comportamento de cada um deles assim como a gente também vai fazer com que essas molas elas funcionem corretamente então quando o luxo se levanta as molas aí de cima se contraem quando ele se abaixa a mola se estica então a gente vai encontrar formas de fazer com que isso funcione nós também criaremos um bone geral para controlar o personagem inteiro e bones para rotação de pivôs certo então pessoal eu espero que essa primeira abordagem para a criação do 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 tenha sido compreensível caso vocês tenham dúvidas por favor me escrevam no no fórum tá e na próxima aula a gente vai prosseguir com mais camadas de bones e compreender as constraints né as limitações que permitem fazer com que cada peça funcione como ela deveria né nos casos essa lâmpada né essa luminária fosse real então cada pivô de rotação vai funcionar corretamente as molas e nenhuma peça vai se desconectar uma da outra como ocorre né se a gente se a gente tentar mexer aqui esse rig que a gente acabou de criar por exemplo se eu mexer essa peça aqui ó as outras peças se desconectam a gente vai tentar garantir que nada que o animador ou a animadora fizer vai causar essa quebra do rig né vai fazer com que o luxo se desmonte tá certo então a gente vai ver as abordagens pra isso na próxima aula então obrigado pessoal e até lá tchau tchau tchau